O que eu aprendi tudo aqui, eu queria levar lá na minha aldeia, para apresentar para a minha comunidade também, como é que é o assunto do filme, como é que é o assunto da câmera, como é que é a direção, produção, roteiro, o que vai fazer, a gente mesmo que vamos fazer esse filme e ajudar todos os jovens, da criança, de 10 anos, que já quer que a gente aprenda esses 10 anos de idade de criança também, que a gente estamos aqui, eu e Gilead do Kiko, que a gente vai fazer esse filme, nós mesmos que vamos organizar tudo isso, e para aprender mesmo, mas quando a gente não está, se a gente não estava informado aqui, quem que vai ajudar lá o nosso povo Guarani Kaiowai do Tereno? Nós mesmos que temos que aprender e para levar lá para a nossa comunidade, para divulgar o nosso filme, para todo o festival, para todo o cinema, divulgar o nosso filme, qualquer um do nosso filme que a gente estava representando. Até que fim eu cheguei até aqui no da Escola Darcy Ribeiro, mas aqui eu vou aprender, vou levar uma caminhada longa para nós, que a gente vai lutar, a gente vai ficar aqui até terminar o nosso curso.